Boa tarde a todas e todos, queria em primeiro lugar dizer que tivemos agora uma importante reunião com o ministro José Múcio Monteiro e com o brigadeiro Damasceno, comandante da aeronáutica, para discutirmos os detalhes do programa da operação para repatriar brasileiros no Líbano, mais especificamente que estão na região do Vale do Becá e na região do sul da cidade de Beirute. Discutimos e informamos, trocamos informações, eu levei ao conhecimento das duas autoridades e das assessorias de todo o programa que tem sido executado pela Embaixada do Brasil em Beirute, que aliás quero de público agradecer o trabalho, a dedicação e o empenho, tem trabalhado além das horas ou da capacidade para atender a população, essa colônia brasileira que vive no Líbano. São números grandes, são cerca de 20 mil brasileiros que vivem no Líbano, há também pessoas que estão de passagem, que não são residentes. A Embaixada vem desde de outubro do ano passado, mantendo um contato específico para fazer levantamentos da toda da comunidade brasileira. A comunidade sempre teve contatos com a Embaixada, por todas as razões, para divulgarem todo tipo de informação e, mais recentemente, a partir de agosto, agosto último, sondando sobre a necessidade de repatriação. Então, discutimos esse aspecto, vimos as necessidades e as possibilidades de partida com relação à operação em si. Estamos reciprocando, estamos repetindo, aliás, o que foi feito de outubro a início desse ano, outubro passado a início desse ano, com relação aos brasileiros que estavam na Palestina, na faixa de Gaza e em Israel. Foi uma operação muito bem sucedida também, como os senhores sabem, foram quase 1.600 cidadãos brasileiros repatriados, também numa ação e numa programação conjunta do Ministério das Relações Exteriores com o Ministério da Defesa e a Força Aérea e, dessa feita, será também uma operação no mesmo estilo, da mesma forma, com, evidentemente, características diferentes, porque cada situação é de um tipo e é diferente. Mas, foi basicamente este o objetivo e o conteúdo da reunião. Eu, então, queria dar a palavra para que o ministro Zé Múcio Monteiro aborde alguns dos aspectos e que, também, depois, o brigadeiro da Maceno tenha a palavra também. Muito obrigado. Na segunda-feira próxima, nós vamos completar um ano da operação lá com Israel. É uma coisa parecida. Evidentemente, nós não podemos dizer que temos experiência sobre esse assunto, porque cada fato é uma coisa nova. Mas nós, o ministro Mauro já havia falado que essa coisa do Líbano poderia acontecer a qualquer momento. Nós já havíamos discutido isso com o brigadeiro da Maceno, com a Aeronáutica e estamos preparados para amanhã, sob orientação do Ministério de Relações Exteriores, nós executarmos o nosso primeiro voo, devemos ter o nosso primeiro pouso amanhã e, a partir daí, nós vamos ver como vamos operar para dar sequência à operação. Obrigado, ele da Maceno. Bom, boa tarde a todos. Nós, depois de 18 anos, estamos voltando ao Líbano para fazer resgate de brasileiros. Nós já iniciamos a superação, que nominamos de raízes do cedro. Nós estamos com a aeronave KC-30 já estacionada desde ontem pela manhã em Lisboa, na base aérea em Lisboa, aguardando, então, autorização para uma janela já confirmada, para que nós possamos pousar amanhã em Beirute, às 16 horas local, correspondendo a 10 horas da manhã aqui do Brasil, Hora Brasília, com uma permanência em torno de 4 horas. A aeronave já estará reabastecida em Roma, para ir a Beirute, desculpa, Lisboa, para ir a Beirute e voltar a Lisboa, aí novo reabastecimento, um voo direto de Lisboa até Guarulhos, chegando no início da manhã de sábado, já no dia 5, em torno de 8 horas da manhã, na base aérea de Guarulhos, lá em São Paulo. Nós programamos também, planejamos já próximos voos, dependendo, logicamente, da coordenação que nós temos feito, muito bem feito, com as lições aprendidas, tanto daquela operação de resgate no Líbano e, principalmente, das últimas lições aprendidas do resgate que fizemos, tanto do Tel Aviv quanto do Cairo, quando trouxemos brasileiros que estavam na faixa de gás. Então, esse é o desenho inicial para o bom início de mais uma operação, em conjunto com o Ministério das Ações Exteriores e o Ministério da Defesa. Boa tarde, ministros. Boa tarde, comandante. Qual é o grau de certeza e segurança que os senhores têm para esse primeiro voo de resgate, uma vez que os bombardeiros estão se intensificando ao redor do aeroporto em Beirute? E também queria saber se existe um plano B para uma rota de fuga, uma vez que é bem diferente de 2006, quando havia rota de fuga. Chegaram a negociar a utilização da base russa na Síria ou também uma rota alternativa pelo Chipre? Isso chegou a ser tratado? Existe um plano B? Bem, o que eu queria dizer é que as garantias serão dadas pelas autoridades locais. O avião, a aeronave já está em Lisboa, espera, como disse o Brigadeiro Damasceno. Se houver algum episódio que não permita a aterrissagem, evidentemente que terá que ser adiado, mas isso é produto, isso será resultado, aliás, dos constantes encontros e reuniões e consultas com as autoridades. Eu mesmo em Nova Iorque, na semana passada, acompanhando o presidente para a Assembleia da ONU, tive reuniões com o ministro exterior do Líbano, tive reuniões depois do México com o ministro exterior de Portugal, estive também em Nova Iorque com o ministro das relações exteriores da Síria, com todos eles, eu tratei do tema também, da Jordânia, quem já tínhamos tratado anteriormente, mas com todos examinamos possibilidades. Nós estamos trabalhando nesse momento com esta rota, com as janelas que as autoridades libanesas nos estão dando e que são as mais convenientes para a localização atual do avião e para o retorno. Evidentemente que antes do início de cada operação, as condições têm que ser reconfirmadas. E, evidentemente, já estamos também, já examinamos alternativas por outros países, temos que ver quais são, há um número de bases ou de outras alternativas que estão sendo tratadas, aqui pela reunião dos dois ministros do Comando da Aeronáutica, com a embaixada nossa no Líbano e também com a rede de embaixadas nos países da região. Mas nós estamos dedicados a esse trabalho intensamente, toda uma área do Ministério e nós temos feito contactos mais variados com todos os países da vizinhança para garantir o sucesso da operação e, sobretudo, a segurança da comunidade brasileira, da tripulação dos aviões e do próprio avião. Segunda pergunta, de quem é? Boa tarde, ministro. Com licença. Boa tarde, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Alguns países, China, Estados Unidos, vários outros países já pediram cestar-fogo, pediram diretamente a Israel e ao Irã. É uma situação que, aparentemente, mesmo com esse apelo internacional, continua escalando, ou seja, tem um risco para as pessoas que estão lá e também tem esse risco de saída. O Brasil está conversando e trabalhando numa tentativa de um cestar-fogo, como foi feito em Gaza, ao menos para retirada das pessoas? Ou isso pode vir a acontecer? O Brasil não deixou de trabalhar nessa perspectiva. Há muito tempo, desde o início de todo o conflito, ainda em Gaza, o Brasil teve uma posição muito positiva e muito forte e pública, pedindo a cessação das hostilidades, a libertação dos reféns e, sobretudo, a entrada de auxílio humanitário, de forma que as pessoas pudessem ser, no menor passo de tempo, evacuadas da região. Nós continuamos a fazer isso, o próprio presidente Lula e todos os seus contatos que teve, no curto período que esteve em Nova Iorque, de três dias, teve inúmeros contatos e reuniões, não só com o secretário-geral da ONU, mas com outros chefes de Estado, em que voltou a reafirmar essa posição brasileira, de que há necessidade imediata de um cessar-fogo, de uma negociação entre as partes e, sobretudo, a possibilidade de evacuação de nacionais, de terceiros países que necessitem sair. Pois não, a última. Boa tarde, ministro, chanceler Mauro Veira, boa tarde, ministro Zé Múcio, comandante Damasceno. Essa operação que está sendo articulada agora tem tudo para ser a maior operação de repatriação de brasileiros. A comunidade brasileira é a... talvez seja uma das maiores comunidades estrangeiras no Oriente Médio, são mais de 20 mil pessoas, obviamente nem todos virão, mas imagino que demande uma estrutura extremamente complexa para organizar essa saída. Diante disso, eu gostaria de saber qual a capacidade da aeronáutica de fazer essa repatriação em grande volume de pessoas, de repatriados. Quantos voos é possível fazer semanalmente? Qual é a demanda estimada para essa operação? E quais são os critérios para a seleção de quem virá na fila da repatriação, se vai seguir o mesmo critério de Gaza ou, por exemplo, da Ucrânia? Então, eu gostaria que vocês... que é um assunto que interessa os três, quer dizer, é do interesse dos três ministérios, da força e dos dois ministérios, com relação a esse volume, a esse tamanho dessa operação. Eu ia dar a palavra justamente para o ministro... Eu vou responder uma parte e passar a segunda parte para Damasceno. Evidentemente que isso é uma operação humanitária. Nós estamos querendo salvar vidas. Nós não estamos tomando nenhum posicionamento político. Nós estamos querendo trazer os brasileiros que não estão lá querendo sobreviver e voltar ao convívio de suas famílias. Evidentemente, nós não podemos combinar uma coisa hoje aqui e ser executada em silíteres pelos próximos dias, pelas próximas semanas. Temos que ver os obstáculos, os desafios, as dificuldades que estarão sendo apresentadas. Por isso que a absoluta coordenação dessa operação é do ministro Mauro Vieira e do Itamaraty, porque é uma operação da diplomacia brasileira. E cabe a nós, do Ministério da Defesa, cumprir o desejo e as determinações do governo através do Itamaraty. E é isso que nós vamos fazer. Com relação à capacidade, você perguntou sobre a aeronáutica, eu vou passar a palavra para o Brigadeiro. Está bem. Apenas lembrando, na operação Voltando em Paz, outubro passado, se estendeu por mais de quatro semanas, como foi também a operação em 2006, nós temos um número, ainda, olha, um número mágico, em torno de 500 pessoas por semana. Esse é um fluxo que nós conseguimos manter. Lá nós fomos o segundo país a chegar até Al-Aviv, fomos um país além mar, depois da Turquia. E agora nós temos notícia, confirmação, de só pousaram no Líbano quatro países. A previsão de hoje, pousarem mais dois. E nós seríamos, do elenco de países do mundo, o sétimo país a desembarcar lá, que saque o aeronáutico, que entrará mais pessoas em cada voo. Então, essa é a nossa expectativa. Uma média de 500 pessoas por semana, nós conseguimos suportar bem. Porque sabemos que, como bem disse a Adélio Zortiz, é uma operação continuada, e nessa coordenação das listagens feitas pelo MRE. Lembro que, na operação, tanto na faixa de Gaza como em Tel Aviv, nós tínhamos desistências na hora do embarque, em função de familiares, decisões, logicamente, individuais, pessoais, até aguardávamos, junto com o Itamaraty, para que nós pudéssemos suprir aquele lugar do avião, para que não fiesse vazio. Então, este primeiro voo agora, são 220 pessoas disponibilizadas. E, se eu pudesse identificar o número, também pelas lições das outras, 500 pessoas por semana, é um número que eu considero bastante interessante, e um número que nós podemos trabalhar, mas, logicamente, varia, em termos da capacidade, da disponibilidade de mais aviões que a gente possa fazer, visto que nós operamos com o KC-30 e com o KC-390. E, com relação aos critérios de seleção, nós temos trabalhado aqui, internamente, no Ministério, e em conjunto com o Ministério da Defesa e a Força Aérea, dentro desses números, dessas proporções declaradas pelo Brigadeiro Damasceno, e os critérios são, em primeiro lugar, são os brasileiros não residentes, logo depois, os brasileiros residentes. E, dentro dessas duas categorias, é o que é estabelecido por lei. São idosos, mulheres gestantes, crianças, pessoas com deficiências, doentes, de toda forma. E, então, com base nisso e com a disponibilidade de lugares nos aviões, estamos trabalhando e organizando as listas para que sejam realizados esse primeiro e os seguintes, os subsequentes, na medida da necessidade. Então, é isso. Muito obrigado. Não ouvi. Também não ouvi. Não estou ouvindo. Desculpa, ministro, só queria saber se tem algum critério financeiro também para determinar quem pode voltar nos voos da FAB ou quem poderia comprar passagens e voltar por conta. Os que puder, a embaixada, tem tido contato há bastante tempo, como eu mencionei, com a comunidade. Os que tiverem condições financeiras de sair por meios próprios, sairão. Ainda há voos de uma companhia libanesa chamada Middle Eastern Airlines, que ainda está operando. Os que não, os que tiverem condições, mas que não puderem sair de Beirute, poderão ser levados de Beirute até, por exemplo, o reabastecimento em Lisboa e daí seguiriam por meios próprios. Mas, evidentemente, que temos a preocupação em assistir a toda a comunidade brasileira e, evidentemente, dando a prioridade aos casos mais evidentes e de acordo com a legislação também. Muito obrigado. Obrigado a todos.